Muitas escolas infantis separam o dia da semana para deixar os alunos vestirem fantasia. Segundo especialistas, o que parece ser só uma brincadeirinha para as crianças também faz parte do aprendizado. Garcia Júlio foi lá e vai mostrar para a gente. Olha só que legal. E aí, meu amigo, sou o Luiz Pedro, sou o Luiz Pedro. A Larissa está vestida de Helena de Ávalo. Helena, Helena de Ávalo. E a velhinha está fantasiada de Moana. Moana de motobujo, não é? Quem é você? Tô. Quem? Tô. Eu sou o Capitão Américo. Queria que eu ia me fazer. Puta! Tudo bem, Capitão Américo? É um prazer. Pois é, neste quarto dorme uma princesa. Bem ao lado, outras brincam como se estivessem num castelo, por exemplo. Em dias, não é? E esta sala de aula? Parece uma reunião de mini-cracks dos super-heróis, não é? Confere. Mas é exatamente isso mesmo. Uma vez por semana, cada aluno vem com uma fantasia que quiser. Para eles, isso é muito natural. A partir do momento que eles colocam a fantasia, eles se veem como aquele herói, aquela heroína que eles escolhem como preferido. Aqui é uma sala de aula só para entender. Qual é a reunião da Liga da Justiça? Vingadores. Eu errei, então. Vingadores. Você me deu essa mensagem. É assim que eu tenho que me dar. A Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, fez um estudo e comprovou que crianças entre 4 e 7 anos de idade se esforçam mais em tarefas consideradas chatas quando incorporam um super-herói ou uma princesa. Eu não acho que eu não afirmo que ela funciona na prática. Funciona. Eu acho que em vários casos funciona. Concordando com a pesquisa e com as mães, a psicopedagoga da escola afirma. A gente sabe que a criança que tem oportunidade de brincar, de pensar, de fantasiar, ela vai ser um adulto com mais foco, com mais perseverança, com mais persistência. E vai ser uma pessoa, um cidadão melhor. Imagina que vai querer fazer o bem, que vai ter valores, virtudes de caráter na vida dela. Eu prefiro ser um bom homem do que um grande rei. Priscila sabe usar direitinho os argumentos com as duas filhas. Quando é questão de educar, pra guardar brinquedo depois que brinca, pra sentar direitinho a mesa, porque às vezes a criança chega e senta na cadeirinha e põe o pé pra cima, pra comer direitinho. Aqui agora, ó, incorporou uma princesa, tá vendo? Então a gente vai fazendo assim quando a gente quer, né? A gente toma isso como filha, você tem que ser uma princesa, pra você conquistar isso, pra você chegar até isso, se tornar uma cinderela, você precisa se comportar dessa tal maneira, você precisa obedecer a mamãe, porque princesas obedecem. E as crianças, olha, entendem muito bem a mensagem. Pô, Mariana, eu quero saber se você tem algum super poder igual a Mulher Maravilha tem, assim, na hora de estudar, falando sério, vai. É inteligente e a prática. Ah, é? Uma dessa Mulher Maravilha, é? Mulher Maravilha não é à toa ser também, assim, super inteligente. Sério, vai. É inteligente e a prática. Ah, é? Uma dessa Mulher Maravilha, é? Mulher Maravilha não é à toa ser também, assim, super inteligente igual a Mulher Maravilha, é? Você a treinará mais ardormente do que a qualquer outra Amazônia antes dela. Cinco vezes mais. Dez vezes mais. Jamais baixe sua guarda, espera que uma batalha seja justa. Até que ela seja ainda melhor do que você. A gente pode até usar isso pra estimular a criança, né? Assim como o Homem-Aranha teve aquela dificuldade e venceu, ah, isso aí que você tá passando não é nada, você dá conta. Acho que não precisa de mim, mas eu faço parte disso. A Línea é a mãe do Gabriel, com o Capitãozinho América. Ontem, eu perguntei pra ele o que é que ele faz na vida dele, como o Gabriel, não como o herói, que os heróis também fazem. E aí eu esperava que ele falasse sobre força de vontade, sobre não desistir, né? Que é o que a gente tem trabalhado. Ele falou pra mim estudar. O Capitão, é, o Homem de Ferro sabe tudo de tecnologia. Mas aqui, falar nisso... Ô, Gabriel, vem cá, vem cá, Capitão América. O Capitão América estuda. Você também estuda? Sim. Como o Gabriel? Sim. Você tem que ficar esperto, você tá ligado, né? Sim. Você tem que obedecer a sua mãe. Olha o touro. Você é simplesmente chifrudo? O cara olha... Será que ele viu alguma coisa? Gente! Fim muito de touro. Tá bom, eles têm um super poder, sim. Ah, vamos lá. Mas é preciso ter cautela e limitar a mistura de fantasia e realidade. É, elas pegam isso aqui, ó. Os pés das cadeirinhas empilham assim e falam que é a espada e quer sair batendo. E aí vai bater na pessoa e se tocar na pessoa vai acontecer isso. E aí pode ser uma coisa mais violenta, que pode machucar alguém. Aí é quando eu interfiro mais. De fato, precisa mostrar aos pequenos as grandes diferenças entre os dois mundos. Caso contrário, isso aqui, ó, acaba acontecendo. Branca de neve também é uma heroína, né, Branca de neve? Eu também não pego leve. O que é? Eu também não pego leve. Ah, não pega não? Eu quero pegar aquele dali e o Davi. Você quer... Isso aqui é sério? Eu quero pegar o Capitão América, que sou eu, e o Thor. Ah, é isso mesmo? Confere. Eu quero lutar com o Thor. O Thor é esse aí que tá do seu lado, né? E aí, Thor? Não, é brincadeira. Calma. Calma. Se ninguém mais irá defender o mundo, eu vou.